O que é isso? O que é isso? Deus, diz que sou o seu mel Adora os olhos meus Representado por palavras O que sentia por mim Foi assim Nosso amor aconteceu Fecho os olhos e encosto a sua carta no meu peito Vivo das lembranças suas Eu já sei que não tem jeito Não, não Para sempre aquela carta sua Eu vou guardar Toda vez que olho sua letra me faz chorar Para sempre aquela carta sua Eu vou guardar Toda vez que olho sua letra me faz chorar Teu amor em mim ficou escrito Ninguém pode apagar Quero ouvir só vocês cantando com ação e a lana agora vai Para sempre aquela carta sua Toda vez que olho Toda vez que olho sua letra me faz chorar Teu amor em mim ficou escrito Ninguém pode apagar Obrigado, pato branco!